No livro de Lucas, capítulo 17, versículos, a partir do versículo 26, diz assim, Lucas 17, a partir do versículo 26 Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos Essa passagem, ela nos fala claramente, Jesus, ele falou, estava se referindo ao arrebatamento da igreja Ele diz, assim como foi nos dias de Noé, que eles comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento Assim também será no dia do filho do homem E o que será no dia do filho do homem? A volta de Jesus Mais para frente, nós vemos em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 2, diz o seguinte Irmãos, relativo aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite O dia do Senhor vem como um ladrão de noite Mas não tem aquela passagem que ele vem nas nuvens e todo olho verá? Sim, também tem essa passagem Só que esses são momentos distintos A Bíblia, ela fala claramente sobre três vezes em que Jesus virá à terra Uma já aconteceu Quando Jesus, o verbo vivo, se fez carne e habitou entre nós O Cordeiro de Deus que veio para ser imolado O pão vivo que desceu do céu Ele veio, morreu e ressuscitou Verteu o seu sangue na cruz, o Calvário Para que eu e você fôssemos redimidos e perdoados completamente Justificados dos nossos pecados, das nossas transgressões E essa foi a primeira vinda Haverá uma próxima Essa ainda não aconteceu Qual é essa próxima vinda? Essa próxima vinda, ele vem para arrebatar a igreja Essa próxima vinda que ele vem para arrebatar a igreja Ele vem como um ladrão de noite Como que um ladrão de noite vem? Ele vem no momento em que ninguém está esperando Ele vem no momento em que não há qualquer tipo de preparação especial Para isso A Bíblia diz Como o relâmpago sai do oriente E se mostra no ocidente Assim será a vinda do filho do homem Vai ser num piscar de olhos Em um momento Mas eu nunca vi em toda a minha existência As peças desse tabuleiro global Se movimentarem de uma forma tão diferente De uma forma tão assim Forte e na cara Aqueles que tem ouvidos espirituais Aqueles que tem olhos abertos Conseguem perceber que coisas estão acontecendo Coisas que nunca aconteceram Estão acontecendo E o fim está chegando O fim está próximo Não há mais nenhuma única profecia bíblica para se cumprir Para que haja o arrebatamento da igreja Todas elas já se cumpriram Sem exceção Sem exceção de nenhuma O fim está próximo Ele está voltando E Ele vai vir para levar uma igreja gloriosa Remida e lavada No sangue do cordeiro Aqueles que lavaram as suas vestiduras No sangue do cordeiro Porque para isso Esse cordeiro de Deus Ele foi enviado E será em um momento Nesse dia Haverá uma convulsão Mundial Porque vai ser em um momento Pessoas serão arrebatadas Não vai dar tempo De qualquer tipo de preparação Nada Simplesmente pessoas irão Desaparecer A Bíblia diz que O nosso corpo será transformado Nosso corpo A Bíblia diz Que ao soar da última trombeta Os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós os vivos Seremos transformados E encontraremos com Jesus nos ares É o que a Bíblia diz sobre isso Naquele momento Será um momento Em que haverá muito acidente Muito pânico E muito problema no mundo Por quê? Porque aviões estarão sendo Guiados Pilotados Por pessoas que serão arrebatadas Carros em alta velocidade Estarão sendo guiados Por pessoas que serão arrebatadas Máquinas Estarão sendo operadas Por pessoas que estarão sendo arrebatadas E o que vai acontecer? A igreja será arrebatada Naquele momento E a partir daquele momento Acabou a sua angústia A dor A tristeza E todo tipo de problema Que nós passamos Nesse mundo Porque estaremos com ele Para sempre Há uma outra vinda De Jesus Que ele vem Nas nuvens E todo olho E todo olho verá Que vinda é essa? Essa é a vinda Que ele vem Com a igreja Ele não vem mais Para buscar a igreja Mas ele vem Com essa igreja Que foi arrebatada Na sua última vinda Na vinda anterior a esta Quantos estão aguardando A volta de nosso Senhor Jesus Cristo Diga amém Há um movimento mundial Para fazer Calar Toda a voz Que proclama Sobre Cristo Isso não é de agora Mas isso tem Sido Intensificado Duramente Nos nossos dias Esse mundo O que nós percebemos Nesse momento É a incorporação De um espírito Do anticristo Essas coisas Que estão acontecendo Por mais que elas Possam ser Feitas por Uma instituição Uma pessoa Um país Ou alguma coisa Há algo Por trás disso O que está por trás disso É o espírito Do anticristo O que que é O espírito do anticristo? O espírito do anticristo É o espírito do diabo Enviado para quê? Para estabelecer O seu reino Completo na terra Sem nada De Cristo nele E o objetivo dele É fazer Calar a igreja Fazer emudecer A igreja Fazer calar A sua voz E ele ainda não pode Mas vai chegar Um dia Em que ele vai Matar Literalmente Todo aquele Que professa O nome de Cristo Virá o arrebatamento Da igreja Aqueles que ficarem A Bíblia diz Que eles não poderão Comprar e nem vender Se não receberem A marca da besta Que marca é esta? Esta é uma marca Do anticristo E há muito tempo Nós ficávamos pensando Como que alguém Não vai poder Comprar e nem vender? Muito difícil isso Mas cada vez mais Que nós andamos Que os dias avançam Nós percebemos Que isso está Mais próximo Por quê? Não sei se você Está acompanhando Mas recentemente Lançaram o Pix O que é o Pix? Pix é um novo Tipo de transferência E cada vez mais Que eles lançam Um novo produto Cada vez mais Que eles modernizam O sistema financeiro Mais o dinheiro Fica sem utilidade O papel moeda Mas o dinheiro moeda Ele desaparece Porque a partir de então Antes você tinha As transferências bancárias E o seu cartão de crédito E etc Só que o Pix Ele dá um up Em tudo isso Por quê? Porque agora Você pode fazer Transferência Em qualquer horário Para qualquer lugar Com praticamente Custo zero Tudo que a outra Precisa É de ter uma conta Bancária E um registro Nesse tal Pix Isso facilitou Imensamente As transferências Nos negócios Porque agora Não tem mais Aquele negócio Ah, já deu cinco horas Não posso fazer o pagamento Está aqui o meu Pix Isso Aparentemente É um avanço Tecnológico É um avanço Na organização Financeira Do país Mas isso São coisas Que colaborarão Para que o anticristo Seja estabelecido De coisa completa Esse mundo Não presta E ele está Condenado Me lembro Das palavras De Pedro Quando ele Cheio do Espírito Santo Evangelizou Aquele povo No dia de Pentecoste Dizendo Salvai-vos Dessa geração Perversa Que geração É essa Perversa É a geração Que quer banir Cristo De todos os lugares Inclusive da história Eu não sei Se você sabe Mas recentemente Votaram uma lei Em São Paulo Para remover As inscrições Antes de Cristo E depois de Cristo Dos livros Escolares E das instituições Públicas Mas alguns Conservadores Foram lá E gritaram E se movimentaram E eles recuaram E retiraram a lei Mas está claro Ela apenas Foi suspensa Por um tempo Mas ela vai voltar Por quê? Porque é o objetivo Desse Espírito Remover Completamente Cristo Remover os símbolos Cristão Removê-lo da história Removê-lo da sua vida Removê-lo desse mundo Mas fica tranquilo Porque ele irá sair Mas ele vai sair Junto com a igreja E eu quero ir com ele Alguém quer ir com ele? Glória a Deus Aleluia Em pouco tempo Ele vem Ele virá Ele não tardará Aquele que tem ouvidos Para ouvir Ouça Ouça Jesus Está voltando Ele está às portas O fim Está próximo Se você tem dúvida disso Conversa com alguém Que tem 80 Ou mais anos E pergunta para ele Qual que é a avaliação Que ele faz Do tempo presente É algo completamente esquisito Nunca se ouviu Tanto nos últimos 10 meses Como nos últimos 10 meses Sobre Nova Ordem Mundial Sobre Great Reset Que é o reset Da humanidade Eu não sei se você Já ouviu alguma coisa Sobre isso Mas essa Nova Ordem Mundial Eles têm planos Eles têm objetivos E metas Uma delas É reduzir a população mundial A 500 milhões De habitantes Por quê? Porque eles acreditam Que esse é o número De pessoas Que daria sustentabilidade Ao planeta Terra Tem gente demais E para isso Precisa de reduzir O número de pessoas Da humanidade E como que irão Fazer isso? Existem cientistas Estudando sobre isso Só que o que eles Mal sabem É que há um espírito Maligno Por trás disso Levando a chegar A conclusões Levando a ter Uma filosofia Um nível de comunicação Que convence pessoas E os grandes Que foram convencidos Disso São os bilionários Desse mundo E os bilionários Desse mundo Estão envolvidos Diretamente nisso De que? De fazer um Great Reset É como reinstalar O Windows Um Windows novo Como reinstalar Um sistema operacional Completamente novo Com programas novos Com funções diferentes Que fazem coisas Que você nunca Tinha feito anteriormente É isso que eles Querem para a humanidade Recentemente Eu escutei falar De um negócio Que deu frio na espinha Mais um Um tal de Transumanismo O que que é O transumanismo? Transumanismo É uma filosofia Que está Se embasando Na ciência A ciência desse mundo Que a Bíblia diz Que o conhecimento Do homem Ele é terreno Animal E diabólico Eles estão Fundamentando Essa tal Esse tal De transumanismo E o que é O transumanismo? É uma filosofia Que prega Que a raça humana Ela precisa Continuar evoluindo Afim de Poder gerar Uma raça melhor Uma raça mais evoluída E para isso Ele precisa De se misturar Com os animais Por quê? Afinal de contas Existem muitos animais Que tem funções Muito melhores Do que o ser humano Você pega um cachorro Ele tem um ouvido Muito melhor Ele tem um olfato Muito melhor Muito superior E o ser humano Precide evoluir Isso é Do maligno Isso é Literalmente O meia 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 Se estabelecendo Inclusive Tem algumas coisas Na Bíblia Que levam Nos a pensar Sobre outras Existe algo Que me chama Atenção Na Bíblia É quando A besta E o falso profeta Eles são lançados Diretamente No lago de fogo Sem julgamento Eu fiquei pensando Se vai ter o juízo final Se todos serão julgados Por que que a besta E o falso profeta Não serão julgados Por que que eles Não sofrerão juízo Será que não seria Algo assim Meio estranho Da parte de Deus Se Deus É justiça Julgá-los Ao invés de lançá-los Diretamente no inferno Está certo Que eles serão Condenados Mas será que eles Não deveriam Passar por um julgamento O que que dá a entender Dá a entender Que besta E falso profeta E o anticristo Eles serão Clones humanos E nota Você é espírito Possui uma alma Que moram em um corpo A vida É um dom Dado por Deus Que ao se fazer um clone Esse clone Embora seja um ser vivo Ele será desprovido De espírito Eu não sei se você sabe Mas a consciência Ela é uma parte Que está conectada Ao seu espírito Por que? Porque a consciência É independente Sua consciência É algo dado por Deus Ela pode ser Cauterizada Mas ela não pode Ser enganada Uma consciência É o seu juiz Interior Que todo homem tem Mas a Bíblia Tem uma passagem Lá em Noé Que diz que O espírito de Deus Não estará Para sempre no homem E ao se Conceber um clone Esses tais Serão desprovidos De espírito Imagina alguém Desprovido De consciência Como que será Essa pessoa Isso vai ser Uma encarnação De um homem Endiabrado Desde a sua concepção E aí Leva-nos A crer Que berça E falso profeta Serão clones Desprovidos De espírito E o porquê Que eles não serão Julgados É porque eles Não têm A essência De Deus Não há sobre o que Julgá-los Eles serão lançados Diretamente no espírito Eles embora Tenham alma Não terão espírito E adivinha Quem será O espírito Que vai estar Habitando neles O próprio Lúcifer O próprio Diabo Jesus está Voltando O nosso Rei está Vivo E ele vai Voltar Para buscar A sua Igreja E lá No livro De Apocalipse Nós vemos O que ele fala Eu queria ler Com você Apocalipse 22 A partir do Versículo 11 Quando Jesus No encerramento Do livro O livro De Apocalipse Ele foi revelado A João João foi arrebatado Aos céus E o próprio Jesus Falou Relatou Para ele O que está acontecendo Os acontecimentos Que ele descreve No livro E ao final Em Apocalipse 22 11 Diz o seguinte Continue o injusto Fazendo injustiça Continue o imundo Ainda sendo imundo O justo Continue Na prática Da justiça E o santo Continue A santificar-se Eis que venho Sem demora E comigo Está o galardão Que tenho Para retribuir A cada um Segundo as suas obras Eu sou o alfa E o ômega O primeiro E o último O princípio E o fim Bem-aventurado Aqueles Que lavam As suas vestiduras No sangue Do cordeiro Para que ele assista O direito A árvore Da vida E entre na cidade Pelas portas Com ele Está o galardão De todo O seu trabalho De toda A sua obra Tudo que nós vamos Levar para a eternidade Queridos É o que você Investiu na vida De pessoa O tempo Investido No seu trabalho Nos estudos De que servirá Isso na eternidade Talvez Aquele diploma Não estou dizendo Que você não deveria Ser feito Não deveria ter estudado Não Você deveria estudar Mas você não deveria Colocar nesse diploma Como a maior conquista Da sua vida Porque ela vai durar Somente 90 anos Existem coisas Muito maiores Existem coisas Que são eternas Alguém Nos momentos Sinais Da sua vida Ele não tem Qualquer Preocupação Com os diplomas Que foram conquistados Com as promoções Isso perde Muito O significado Alguém Nos últimos dias Da sua vida Ele quer Relacionamentos Que Denotem E mostrem Claramente Para ele Que a sua vida Valeu a pena Que o investimento Que ele fez Valeu a pena Que o tempo De passagem Dele nesse mundo Não foi algo Apenas que ele viveu Para si E o diabo Ele tenta Iludir A humanidade Quem que Cristo Vem buscar Uma igreja Mas Qual igreja A Bíblia mostra Claramente Na parábola Das dez virgens Que Haviam dez virgens O que é uma virgem? É alguém Que era Comprometida Era uma noiva Que estava sendo Preparada Para se casar Com o noivo E eram dez Mas apenas Cinco delas Estavam prontas As outras cinco A Bíblia chama As de nécias E as cinco As outras cinco Chamam de prudentes E qual que é A diferença Da nécia E da prudente A diferença É que a prudente Tinha azeite Isso aponta Para ser cheio Do Espírito Você quer ser Uma noiva Prudente De Jesus Cristo Então você Precisa de Ser cheio Do Espírito Você precisa De exultar Em Deus Falar das coisas De Deus Porque somente Aqueles que são Cheios do Espírito Eles falam De Deus Eles expressam Deus Eles abrem A sua boca Para testemunhar Das coisas De Deus Cristo vem Para buscar Os vencedores Quais vencedores? Aqueles que venceram A carne O mundo E o diabo Primeiro João 2 A partir do versículo 15 Diz o seguinte Não ameis o mundo Nem as coisas Que há no mundo Se alguém amar o mundo O amor do Pai Não está nele Porque tudo Que há no mundo A concupiscência Da carne A concupiscência Da carne A concupiscência Dos olhos E a soberba Da vida Não procede Do Pai Mas procede Do mundo Ora O mundo passa Bem como Toda a sua concupiscência Aquele porém Que faz a vontade De Deus Permanece Eternamente Muitas vezes As pessoas São iludidas Com aquilo Que elas veem Com a concupiscência Dos olhos O que que é A concupiscência A concupiscência É desejo É vontade É quando você vê Algo E quer Quer ter aquilo Nada de errado Em ter aquilo Mas Preste atenção Que as coisas Desse mundo Nesse mundo Há um espírito Para quê? Para contagiar Contaminar Os seus olhos De tal forma Que quando você Vê um belo carro Uma bela casa Ou aquela viagem De alguma coisa Que tem a ver Com desfrute Você passe A sua vida Inteira Você dê Os seus dias Trabalhando Para ter aquilo Dá o seu tempo Dá o seu tempo Dá o seu tempo O seu esforço Do mundo Reino de Deus Reino de Deus Camiseta branca Reino do diabo Camiseta preta Qual que é A cor Da camiseta Do mundo Seria uma cor Uma camiseta Completamente Colorida Estampada E algo E algo Que te enche 10, 15, 20 anos Certa vez Jesus Referiu-se Uma parábola A alguém Havia alguém Bacana Um cara Legal Tranquilo Que já Tinha suas Posses Nesse mundo E ele Falou Vou destruir Os meus Celeiros Construir Novos Fazer Grandes Investimentos E obter Muito lucro E depois Que eu tiver Tudo Nesses meus Celeiros Eu vou dizer Para a minha alma Bebe Come Folga E regala-te Porque você tem Muitos bens Para muitos anos Mas Deus disse Louco Esta noite Te pedirão A sua alma E o que tem você Para oferecer O que você Tem preparado Para quem Será Assim É todo aquele Que é rico Das suas Posses naturais Mas não é rico Para com Deus É um louco Porque Está gastando Os seus dias Gastando a sua energia E o seu tempo E toda a sua vida Em coisas Que não terá Qualquer tipo De valor Na eternidade Você É nascido De novo Você é nova Criatura Você foi comprado Por um preço Muito caro O bem mais precioso Do universo Foi dado Pela sua causa Foi dado Para que você Tivesse uma nova vida Cristo está voltando Ele está Às portas Ele virá Parece que As coisas estão As nuvens Estão ficando Negras E Jesus Ele falou Vocês conseguem Discernir os sinais Quando vai chover Assim será também Quando o filho Do homem Vier E eu te falo As nuvens negras Carregadas de chuva Estão se formando É um esforço Coletivo Ele é um esforço Conjunto Para fazer Calar A voz Dos conservadores No mundo Quem são os conservadores São aqueles que acreditam Na família Em Deus E nos valores E na cultura judaico-cristã Qual que é a cultura judaico-cristã É a cultura que está na Bíblia E literalmente Canais de pessoas Que são conservadores Desaparecem Da noite para o dia Eu não sei se você Prestou atenção Recentemente Nos Estados Unidos As mídias sociais Disseram ao Trump Não temos interesse Em ouvir O que você tem Para falar Por quê? Porque você fala De Deus Você fala De família E nós não temos Interesse nisso Nós queremos Um great reset Esse é o mundo Que nós vivemos E os grandes Bilionários Desse mundo Dono das empresas Midiáticas Das mídias sociais Entre elas Facebook Twitter Instagram Whatsapp O Youtube Google Apple Todas elas Estão envolvidas Nisso Todos eles Estão No mesmo barco Todos eles Pensam Da mesma forma Só há um caminho Para a igreja Esse caminho É para cima Esse caminho É para o céu Não existe Outro mediador E ainda Há tempo De você Purificar As suas vestes Lavar As suas vestiduras No sangue Do cordeiro Eu não sei Que tipo De noiva É você Se você É uma noiva Nécia Ou se você É uma noiva Prudente Mas ainda Dá tempo De se tornar Uma noiva Prudente Cheia do Espírito Consagrada a ele Que olha para ele Espera nele E tem os olhos Nele Em uma das pregações Do Billy Graham Que ele falava Sobre a volta De Jesus Ele falou Algo que eu ainda Não tinha prestado Atenção Billy Graham Foi sem dúvida Nenhuma O maior evangelista De todos os tempos Ele teve um ministério Com mais de 50 anos E morreu recentemente Se não me engano Com 90 E 96 Ou 99 Se não estou enganado Em um dos seus sermões Ele disse Que no Novo Testamento Existem nove menções A respeito do Novo Nascimento Existem setenta menções Sobre arrependimento Quebrantamento Se humilhar diante de Deus Mas também existem Trezentos e oitenta passagens Falando sobre a volta de Jesus E essa deve ser a tônica Das nossas vidas A volta de Jesus Precisa ser a tônica da igreja O motivo Das nossas vidas O centro delas Deve ser Cristo E nós não podemos deixar De olhar para a eternidade Porque ele está voltando Ele virá Para buscar a sua igreja Ele virá Para buscar a sua noiva Assim como nos dias de Noé Noé foi dado como louco Porque ele pregava uma mensagem Que a terra Iria ser inundada com água Eu não sei se você sabe Mas na época de Noé Não existia chuva E as pessoas Olhavam para ele E falavam Você é louco Está perdendo o seu tempo Quem que vai acreditar Nessa mensagem Mas ele continuou Sendo fiel a Deus Construindo uma arca E a Bíblia diz que eles comiam E bebiam Casavam e bebiam Casavam e davam-se em casamento Trabalhavam Estudavam Viviam as suas vidas Mas um dia Noé entrou na arca Com a sua família Mas a arca Mas a arca tinha um defeito Qual era o defeito Que tinha na arca A fechadura da porta Era um defeito Por que que era um defeito Deus falou para Noé Deu todas as direções Para ele construir a arca E quando chegou na porta Deus disse Pode deixar que a porta Sou eu que vou fechar Sabe por que? A porta é Cristo Ele disse Eu sou a porta Aqueles que entrar por mim Entrará e achará pastagem A porta de entrada para a arca Ela é Cristo E haverá um momento Em que essa porta Será fechada E assim como em Noé Ela será fechada De uma forma Que ninguém poderá abri-la Porque a fechadura Dessa porta Não atende Aos quesitos Da tecnologia humana Cristo Está nos convidando A entrar Pela porta A estar nessa arca Porque esse mundo Está condenado Esse é o mundanique Foi criado Para o fogo Tudo que tem nesse mundo A Bíblia diz Que foi criado Que está aí Está reservado Para o fogo Se o seu coração Te enche de medo É porque está faltando Óleo dentro Da sua Botija de azeite Porque aqueles Que tem óleo Na sua botija Ao ouvir sobre esse assunto Ao invés de medo Ao invés de temor Ao invés de pavor Ou pânico Há júbilo Dentro deles O espírito Começa a cogitar Dentro deles E eles começam a dizer Aleluia Maranata É isso O nosso rei Está voltando Se livre Da concupiscência Da soberba Que existe Relacionado a este mundo Não ameis o mundo E nem as coisas Que há no mundo Aquele que ama o mundo O amor do pai Não está nele Jesus não vem buscar Uma igreja Que ama esse mundo Mas ainda dá tempo De você ser cheio Do espírito De você se arrepender Dos seus pecados De você ser livre Livre de que? Livre de tudo Aquilo que te prende Livre da pornografia Livre da promiscuidade Jesus vem buscar Uma noiva Que tenha suas vestes Limpas Alvejadas A Bíblia fala sobre Lavar E alvejar Exponha a sua vida Ao sol da justiça E você será Completamente alvejado Vão se a sua vida A 경우 Testo Tipo Tipo At меня Tipo Tipo É Tipo Legenda por Sônia Ruberti